Aplaudindo a mesma gente, olha aí Então gente, caso uma coisa, olha o cabelo, hein? O Brasil passou no Best Shop, bem progressiva Gente, ó, o Xoxi, sabe como eu vejo o Xoxi? Por causa das propagandas dos apartamentos Eu queria saber de vocês, Xoxi, como você me vende isso, cara? Se eu fosse um produto, por exemplo, mas não um apartamento Mudou, vai lá Descolado, moderno Descolado, moderno Descolado, moderno Descolado, moderno Ah, eu sei, entendeu? Eu sou psicomérico Só isso E vejo vitórios Ô, filho, eu não tenho vitórios Eu tenho Quanta faca essa cara aqui, porra Tem que tirar a cara de Ai, tem que tirar a cara de 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 Não, vamos parar por aqui que eu sei fã de chanela de Carvalho a bala E ó, e quem sabe Tá trabalhando como ginecologista, né? Eu não queria saber como seria essa menina me receber no postulório dela Ô Brasil, olha a coisa, sabe? Que é a mulher meio chuada, que ela já vem com a língua, né? Deixa pra lá E ó, vou pedir pra você, tá bom? Ó, tá? Essa menina do... Do que eu sonhei, ó Menina do funk, né? E ó, já que é do Rio, vamos lá rapidinho pra ela Tchau!